Halli, hallou, Liberloiter! Tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa reta final do ano de 2023. Muita gente já com pretensões de ir pra Alemanha em 2024, trabalhar, estudar, morar, enfim, várias coisas, né? Não precisa ser pra sempre uma carreira internacional, uma estadia fora por um tempo. E pra isso, ter o certificado B1 vai ser um divisor de águas, porque vocês conseguem muitas coisas a partir do B1. A própria permanência, né? Na Alemanha, bolsas, idas pra universidades, mesmo as empresas, né? E algumas vagas começam realmente a pedir B1. E a grande, grande desafio, como estudar pro B1 sozinho? Vou passar aqui algumas dicas. Esse mesmo vídeo eu fiz lá no Instagram, e quem coloca lá no Instagram, eu quero, recebe uma pasta do meu drive prontinha, com muito material pra vocês estudarem sozinhos. Não só a parte dos livros pra B1, mas os áudios e as propostas de texto, né? E muito mais coisa. Dê uma olhada lá. Aliás, o Instagram é muito mais legal, né? Tipo, jato, piadinha. Vocês falam comigo ali ao vivo e a cores. Muito recomendo, além de ser muito legal. Vamos dar uma olhada aqui no que eu tenho pra vocês? Fiquem comigo. É isso então, gente. Nós estamos falando do Goethe-Certificat B1. O do Goethe mais o do TERC, que são os dois órgãos oficiais para certificado de idiomas. É bem parecido. Então, vocês querem começar a estudar sozinhos. Qual vai ser a primeira coisa? A primeira coisa é conhecer bem a prova. Não adianta nada vocês terem o B1. E quando a gente fala em ter o B1, não é chegar no B1, ou seja, ter feito o A1 e o A2 e chegar. Não, é terminar o B1. Apesar de eu falar que os meus alunos conseguem já no metade do meu B1, que é um curso robusto, bem completo. Então, com esse meu acompanhamento sempre pelo WhatsApp, auxiliando vocês a estudarem, passando as dicas, vendo, revendo pontos, eles conseguem já passar na metade do B1, mas a princípio é no final. Vai ser um mix entre conhecimento de alemão e saber lidar com o tempo. Porque escrever um texto em meia hora, vocês conseguem, mas e como é escrever um texto em oito minutos, em dez minutos? Então, vocês ganham tempo conhecendo, estando seguros no desenrolar da prova. Por isso, conheçam bem. Como que vocês vão conhecer bem essa prova? Primeiro, primeira coisa, deem uma olhada nos meus vídeos e nessa pasta que eu compartilho com vocês lá no Instagram, tem todos os meus vídeos para conhecer a prova. Como que ela é estruturada? Como que são os exercícios? Como vocês vão ser corrigidos na parte dos textos, na parte oral? Por quê? Uma coisa... Vou contar pra vocês um fato que acontece muito quando eu era examinadora do Instituto Goethe. vocês sabem que eu fui muito tempo, ainda sou, né? Porque uma vez examinadora, você pode trabalhar sempre como isso. Coisa mais triste, tá lá, passando, né, na parte do rur, na parte da audição, toca um áudio e fala, agora vamos pro próximo. O aluno levanta a mão e fala, mas não ia tocar duas vezes? E a gente fala, não, essa é só uma. E aí ele não fez a notação, ele fica perdido, ele tem que colocar qualquer coisa lá. Por quê? Porque tem exercícios que tocam, vocês ouvem duas vezes, o outro só um. Tem exercícios que vocês marcam verdadeiro ou falso, o outro vocês marcam múltipla opção. Quando não tem opção, não marca nada. Então, esses detalhezinhos dos enunciados. Vocês ganham tempo quando vocês conhecem a prova de cabo a rabo. Ah, agora é isso, depois vem aquilo, depois eu tenho que fazer tal coisa, depois eu tenho que performar tal coisa. Pronto, vocês estão seguros. no próprio site do Instituto Goethe, que também tem, olha lá, primeira coisa então, marcar a prova com dois a três meses de antecedência, que é um bom período para vocês estudarem. Toda vez que vocês têm uma data marcada, vocês colocam a próxima marcha aí na motivação de vocês. Primeiro, zero, marcar. Primeira coisa, dê uma olhada nos vídeos, ou como passar na parte do schreiben, na primeira, tipo do schreiben, depois na segunda, na parte oral, tudo lá para vocês. Segundo, vai lá no site do Instituto Goethe. Vocês vão ter dois mostruários, dois tipos de material, o A e o B, para fazer o PDF gratuito. Como que vocês vão usar esse PDF? Eu tenho um livro também na minha pasta preparatório, mas esse é o oficial. E esse link também está lá na pasta para vocês receberem. Primeiro, vocês vão fazer, usar a primeiro, a gente chama de musta, né? Como? Livremente. Pega um local na sala, na casa, vai lá e faz. Qual que vocês não vão conseguir fazer? Quais partes entre ler, ouvir, falar e escrever? A parte da fala, vocês não tem como receber feedback, e a parte da escrita. Mas o ler e ouvir, vocês já podem fazer. E aí vocês se balizam. Ok, se a prova tivesse sido hoje, com o que eu sei hoje, eu teria passado? não teria passado? Estariam faltando quantos pontos? Livremente. O segundo, vocês vão fazer com o tempo. Então, se está escrito que é para ler aquele texto em cinco minutos, para resolver em quinze, é com aquele tempo. Então, vocês vão simplesmente pegar o cronômetro e dar uma olhada como é que foi. Isso vocês estão conhecendo a prova por completo. Olha lá, usar o primeiro livremente, e o segundo é com contagem de tempo e tirar uma métrica do resultado. Teria passado com esse tempo? Porque às vezes você passou no passado porque você precisou ali de quarenta minutos para ler um texto. E agora com quinze? Teria passado do mesmo jeito? Então, assim vocês já gastam esses dois materiais, mas tem muito mais material na pasta para vocês treinar. vocês vão praticar o quanto puderem para ficar bala, para conhecerem de cabo a rabo, para pegarem o fio da meada ali de cada exercício. E agora, como é que vocês vão treinar a parte oral e a parte escrita? Vocês vão ter que fazer algumas aulas particulares à parte, não é comigo, quem precisar, realmente eu falo que eu passo o contato de professores que eu recomendo bastante, não ganho nada em cima disso, não. Para vocês treinarem, que vocês façam três provas orais, três aulas para treinar a parte oral e três aulas para vocês treinarem a parte escrita. Por quê? É ali que nós vamos falar assim, você começa a parte oral assim, desenvolve assado, termina assim, pergunta alguém tem dúvidas, agradece, responde, fala prós e contras, não esquece de usar partículas do B1, não só partículas do A2, a mesma coisa para o Schriftlich. Não, isso aqui é formal, isso aqui é informal, você está usando pronome informal numa carta formal. Então a gente vai estar balizando vocês para deixarem vocês moldadinhos para essa prova. E aí, não tem como, né gente? Quem quer aprender alemão de verdade, independentemente dessa prova, dê uma olhada lá nos meus cursos, nós estamos aí, dê uma olhada nos comentários, não precisa falar nada, só dê uma olhada nos comentários para, porque uma coisa é saber alemão, outra coisa é saber passar em prova, muita gente sabe, passa em prova, mas depois não sabe alemão. Quer juntar as duas coisas, saber um bom alemão e passar em prova, é aqui então. Então sigam esse passo a passo para treinar sozinhos, precisando de contato, mando, precisando da pasta do Drive, me escreve lá no Instagram, e assim vocês conseguem fazer uma prova excelente, com qualidade, seguros, e com certeza com bom resultado. ajudei, já fizeram essa prova, deixa aqui nos comentários as suas dicas também para os outros alunos. Um beijo, testado.